Não está a ser cumprido, pois, tantas juras do PS. Em 2016 não tivemos um centro no orçamento e em 2017 só existem palavras. Está a ser criada uma ilusão constante e estão a ser criadas expectativas, muitas expectativas aos açorianos. O que este governo na prática diz é que se pode enganar o povo, fazendo de conta que se faz. O cumprimento deste plano é um bom exemplo da forma de governar deste governo. Governo fazendo teatro, mas um dia a peça acaba.